Tem hora E o desespero toma conta da gente Tem hora E o coração não resiste a dor que sente Ah, se eu soubesse onde você está Eu sairia agora e ia te encontrar Mas de você não sei Por isso só soa sim Porque viver sem ti Não é viver grave Tem hora Que dá vontade sumir no infinito Tem hora Que dá vontade chamar por você num só grito Tem hora Que é difícil demais de conter Tem hora Que é tão dura a loucura em querer te rever Ah, se eu soubesse onde você está Eu sairia agora e iria te encontrar Mas de você não sei Por isso só soa sim Porque viver sem ti Não é viver pra mim Amém Amém Amém